Bom gosto, caimento impecável, coisa de muita qualidade. Quanto que custa, né? A gente já perdeu meio a noção. Eduardo, ó, basta você ir num shopping e ver. B, as mesmas peças do Eduardo Gusto que você compra aqui na FAP, você vai ver o preço lá e vê o preço aqui. É metade, pelo menos metade é a mesma peça. Dá uma olhada, um blazer como esse, olha, olha o caimento, olha esse corte aqui, olha o botão, essas coisas. Tem hora que você, a hora que você veste, você fala, não, realmente paguei muito barato. Dá a partir de duas parcelas de R$ 980,00 e R$ 9.000,00. Tem muito blazer em linho puro e em Rami, tá? Em vários modelos diferentes, um mais bonito do que o outro. Vou jogar aqui, mas na desplicência não, tá? Que eu não tenho tempo de arrumar, tá bom, gente? Ai, que camisa, olha que camisa maravilhosa. A partir de duas parcelas de R$ 684,00, também com botões maravilhosos, golas. Olha, dá pra você escolher, assim, de monte. E pra Semana de 10 Mães, qualquer peça que você encontrar na loja, 40% de desconto à vista. É super desconto e é só essa semana. Uma saia como essa em Purulinho ou em Rami também, a partir de duas parcelas de R$ 534,00, tem mais curta, tem mais comprida, também várias cores. E a calça, olha, só de mostrar, essa parte da calça seja baba, né? A partir de duas parcelas de R$ 809,00,00 cruzeiros. E o Saldão de Verão, que é várias peças com preços arrasadores. Por exemplo, essa bermuda em Purulinho, a partir de nada, R$ 248,00,00 cruzeiros, tá? É pra você vir e levar de um montão. O Saldão, só domingo, não vai perder das 9h às 18h. O resto, que é os 40%, até sábado que vem. Rua Alencararibe, 827, o Saldão, só aqui, hein? E o resto, nas outras lojas, estão aí no seu vídeo. 2749255, ele vai perder, que sua mãe vai gritar assim. Ai, que lindo!